Eu acabei de fazer o bolo de toddy, não gravei pra vocês, mas é ovo, toddy, açúcar, trigo, leite, eu acabei de pôr aqui no fogo, esqueci de gravar, eu acabei de pôr aqui no fogo, e a gente vai tá aqui fazendo bolo de fubá, vou precisar de fubá, trigo, ovo, óleo, leite, açúcar, e o pôr royal, que eu esqueci de falar, um pouquinho de caldo de chocolate, um pouquinho de chocolate, o que eu fiz, é bastante. E pra você não esquecer, é mais um do alívio. Esse fogo é na fila, ó. Chocolate também. Também um coté, né, levou um celular na mão.